Arranca de classe, guerreiro. Salve, Gustavo, beleza? Top 2 e Top 4 equivale ao TTS, tá? 300, 290, ATTS love, fortão demais. Cara, esses caras tem um poder que o de rotinha quando a gente conheceu ele, mano. Meio... Suluço. Mano, esses caras tá em outro nível, mano. Cê é louco, olha. A maioria não trocou os 7, 290 aqui. E Mago. Mano, tem muito guerreiro forte, né? O Mago já não tem tanto. Deixa eu assim, tem, mas... DTM, Jim. Strong Love era do Gummy, né? O Jim. Não tá no 31. Rodrigo, é? É, era forte. Mano, naquela época... Ele foi banido e tinha isso aqui. Imagina hoje, né? Os caras pá, né, velho? Talistinha. Cyber Vanin tá no Top 5, certeza. Caraca, tem muita Talista. Apesar que eles com 7... É, eles estão mesmo. Tá no Top 5, talvez no Top 7. Por causa que eles com 7, eles têm aqui, né? A Geofox é a Fallen, né? Virar o 7 de Power. Eles estão 7, 8. 7, 8. Entendi. Entendi. Eles estão 7, 8. O Vanin aqui, né? E o Cyber, tão forte. Melhor. O Geofox é o Fallen, entendeu? Essa aqui eu não sei quem é. Mas tudo Ásia. Cara, na Ásia o bagulho tá loucura, hein, velho? Caraca, esse Talistinha tá o creme, velho. Eu vou deixar pra ver... Vamos ver a Arqueira por último. Olha o Lee. Caraca, velho. Eu lembrei do... Qual que era o dono da nossa antiga conta? Ele fazia Minha Minha, o Dihon. O Dihon passou a Arma Lendária de level 2 pra level 4 em um dia. Depois de apanhar na... Caraca, velho. Out do Lee é essa 236, 32? A Out dele... Cara, pra você ver, né, mano? Não tem tantos lanceiros assim, assim, de 220, né? 12. Arqueira. Agora o coraçãozinho dá uma apertada. Vamos lá. Ásia, 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 Ásia. 92. Ásia, 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 Ásia. Caraca, mano. Tem umas contas muito fortes, né, velho? Ásia, Ásia. Prisma. Caraca, o Prisma tá fortão, mano. Ô, a conta que era nossa tá com quem? Sabe, Stefan, beleza? Se tiver, me falo hoje, eu fico... Cara, vai ter. A gente vai logar na conta de alguém emprestar a conta. E o Samuquinha falou que vai arrumar a marqueira pra não jogar e brincar um pouquinho hoje. Tá com cedo, velho? Ah, tá. Tá no 32? Essa é a 32? Deixa eu ver. Às vezes virou com sete errada, né? Essa é a 33. Ah, aqui! Caraca! 224, tal. Acho que quando eu passei, tá o 212, né? Você já comprou o Gol? Para caixar a sua conta e comprar itens e recursos, ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br